Todo fim do mundo, todo final, no fundo, parece recomeçar E a rede que adianta, nenhuma guerra, sem a polícia, não é nada, não é nada E como são seus olhos, abertos para mim? Hora do Brasil, hora de acertar Hoje vamos contar a história de um grande álbum, mas que poucos conhecem E que foi esquecido nos anos 90, a história de um RPM mais sujo Mais pesado e mais rock